Oi, gente. Pois é, Janaína Pascoal resolveu detonar tanto Olavo de Carvalho quanto Bolsonaro, insinuando que Bolsonaro é um fantoche do Olavo de Carvalho, que Olavo de Carvalho controlaria Bolsonaro e, por isso, segundo ela, Olavo é o responsável pelo inegável fracasso do governo Bolsonaro. Inegável fracasso, eu concordo. Se essa responsabilidade deve cair apenas no colo ou, principalmente, no colo do Olavo de Carvalho, aí eu já tenho algumas divergências. Ela também diz algumas coisas que não são substanciadas por conhecimento histórico e eu vou aqui nesse vídeo desmontar. Mas outras coisas que ela diz têm valor para compreender a extrema-direita e também nós iremos comentar no vídeo de hoje. Você está na nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links nas nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Nesse caso, uma reportagem da Poder 360. A advogada e deputada estadual, Janaína Pascoal, afirmou no Twitter, na terça-feira, dia 31, que o escritor Olavo de Carvalho é o grande responsável pelo inegável fracasso do governo, do presidente Jair Bolsonaro, o qual chamou de único governo de direita no Brasil. Eu acho que aí, para uma professora universitária, é muito estranho ela dizer isso. Porque, assim, o Brasil foi predominantemente governado por governos de direitas ao longo de praticamente toda a sua história. Mesmo se nós pensarmos nos períodos autoritários da ditadura militar, não só eram de direita, como tiveram influência de gente como Roberto Campos, que ninguém vai dizer que é de esquerda, a não ser que esteja em processo de delírio. E, além disso, se ela estiver pegando só da redemocratização para cá, porque vamos supor que ela esteja se referindo apenas à redemocratização, o governo de Fernando Collor e depois de Itamar Franco não são governos exatamente de esquerda. O próprio governo do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique já tinha feito um caminho, foi um governo de privatizações. Existem questionamentos até, e claro que para Janaína Pascoal vai ser difícil ela entender isso, ou até absorver, mas até em relação aos governos petistas, que foram, de fato, governos perto do histórico brasileiro, mais de esquerda, foram governos também que colocaram em posições chaves Henrique Meirelles e Joaquim Levy na economia, pessoas que não são de esquerda, e também tiveram uma série de políticas de concessão. Então, é dizer que o governo Bolsonaro é o único governo de direita no Brasil, é uma declaração historicamente não substanciada, para ser gentil, não é? E também é uma declaração, enfim, muito esquisita. Mas vamos seguir. Da mesma maneira que Lula foi o principal responsável pelo governo Dilma e seu fracasso, Olavo de Carvalho é o grande responsável pelo inegável fracasso do único governo de direita no Brasil. Não adianta criar narrativas para dizer que avisou e tinha, como sempre tem, razão. Aí nós temos que descompactar de novo. Vamos lá. Eu achava que, segundo Janaína Pascoal, o grande problema do governo Dilma tinha sido o crime de responsabilidade que Dilma tinha cometido com as pedaladas fiscais. Pelo menos foi isso que ela disse para motivar o impeachment da Dilma. Mas agora ela está dizendo que o grande problema foi Lula e a influência de Lula. Não foi culpa da Dilma. Estranho. Muito esquisito. Talvez ela tenha abandonado a ideia de crime de responsabilidade por causa de pedalada fiscal. Afinal, todo o Congresso fez isso depois do processo, não é? Depois ela diz que não adianta criar narrativas para dizer que avisou e tinha, como sempre, tem razão. Não, não é a narrativa, não. Teve muita gente, Janaína, aqui no YouTube, nas revistas, que fez vídeos, que escreveu, que postou, que... E tudo isso está datado. Então, os avisos que muita gente fez em relação a Bolsonaro são avisos que estão datados. A gente fez os vídeos, a gente escreveu os textos, a gente produziu o conteúdo. Não estou falando... Não foi só eu. Muita gente produziu o conteúdo detalhando claramente que seria um inegável fracasso. Então, a gente tem todo o direito de dizer que avisou porque a gente fez isso. E a gente tem provas que avisou. Então, não é narrativa. Agora, se você está se referindo a avisos da direita, realmente a direita não avisou. A direita comprou. E talvez esse seja o problema que vocês vão ter que administrar de agora em diante. Eu não vou ler o tweet dela todo. Só estou pegando os pontos principais. Mas vocês podem... Vocês vão ver o tweet aqui. Vocês podem ler depois se vocês tiverem curiosidade. A deputada estadual ainda chamou Olavo de demônio da Virgínia e disse que o guru é uma fraude. O demônio da Virgínia também está nervoso por saber que os poucos que leram e compreenderam seus livros logo perceberam ser ele uma fraude. Denunciou o totalitarismo dos petistas, mas não se intimidou ao tentar instituir o seu traidor da própria obra. Novamente, muitos problemas. Vamos aos poucos, porque aí a gente tem condições. Que ele é uma fraude, isso muita gente já sabia também antes. Ele é o astrólogo Olavo de Cavalho. Não escritor e filósofo, porque isso daí é uma ofensa aos escritores e aos filósofos. O fato dele escrever livros não faz dele um grande escritor, nem longe disso. Mas aí, denunciou o totalitarismo dos petistas. Aí eu vou... vamos lá. Eu tenho muitas críticas ao PT. O PT não fez reforma tributária progressiva. O PT não fez reforma política. O PT colocou gente de direito em postos chaves, como Henrique Meirelles e Joaquim Levy. Porque para uma pessoa de esquerda como eu, isso é intolerável. O PT fez várias concessões ao grande capital. Eu tenho muitos problemas com as gestões petistas. Muitos. Pela esquerda. Porque eu sou uma pessoa de esquerda, tenho ideias de esquerda que eu defendo. E o PT fez muita coisa que não é compatível com os meus ideais, meus princípios, aquilo que eu defendo. Então, por isso, por uma questão simplesmente de lógica, eu tenho críticas ao PT nesses pontos. Mas é absolutamente inegável que o PT governou o Brasil por 14 anos, praticamente. Dois mandatos de Lula e um mandato e meio da Dilma. E o PT não instaurou o totalitarismo. O PT não instaurou o censura. O PT nem sugeriu em nenhum momento que iria construir uma ditadura. O PT, a única coisa que fez em relação à mídia foi promover e facilitar que mídias alternativas se instalassem no Brasil. Como é o país, BBC Brasil e outras. O que, longe de diminuir a liberdade de expressão, amplia a liberdade de expressão. E são valores contraditórios com os valores totalitaristas. Os valores totalitários. Então, dizer que o PT não foi totalitário e concordar com o Olavo em relação a isso, é novamente uma atitude incompatível com alguém que, teoricamente, pelo menos que a gente sabe, né? Era professora universitária. Ah, era professora de direito, não de história. Não interessa. Se espera de uma pessoa que é professora universitária um pouco mais. de conhecimento e de... Enfim. Aqui o tweet dela, que diz essas e outras coisas. Eu não vou ler, mas vocês podem dar uma olhadinha, né? Esse é o tweet dela. E Janane Pascoal já vinha criticando a atitude do governo na condução da crise, né? No domingo, ela também criticou deputados bolsonaristas na defesa do isolamento vertical, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha só o que ela disse. Gente, vocês acham que estamos enfrentando uma gripezinha? Saiam da frente do computador. Parem de seguir e xingar quem pensa diferente. Vão trabalhar como voluntários nos hospitais auxiliando na triagem dos doentes. Também disse. Quero ver Eduardo, Flávio, Carlos, Gil Diniz, Douglas, Garcia, Carla Zambelli e Sia distribuindo cestas básicas nas comunidades. Eles não estão no grupo de risco. Defendem isolamento vertical. Bora provar que é só uma gripezinha. Ficar no computador chamando o carregato é fácil. Essa é uma boa pancada da Janaína nesse pessoal, não é? Porque eles falam isso, mas obviamente eles não vão arriscar a própria vida, não é? Agora, tem uma observação que Janaína faz aqui que é um pouco mais relevante e que a gente tem que comentar, não é? Qual é a observação? A observação é que Bolsonaro seria um fantoche do Olavo, que Bolsonaro obedeceria ao Olavo. Existem evidências que, na crise recente, realmente Bolsonaro tem escutado muito Olavo de Carvalho e tem seguido as orientações de Olavo de Carvalho. Mas Olavo de Carvalho não é o único ou principal responsável pelo inegável fracasso do governo Bolsonaro, porque foi Bolsonaro que escolheu Paulo Guedes, Sérgio Moro e muitos outros ministros que mostraram profunda incompetência em lidar com a crise, especialmente o próprio Paulo Guedes, não é? E, além disso, Bolsonaro é que decidiu escutar Olavo. Então, Bolsonaro é profundamente responsável, não é? Ele não se pode colocar essa responsabilidade toda no Olavo. O que pode se dizer é que o Bolsonaro, ao escutar Olavo, um conspiracionista de quinta categoria, Bolsonaro fez o seu governo, que já era um governo bastante ruim, que já era um governo altamente questionável em vários aspectos, se tornar um, e aí eu concordo com a Janaína, um inegável fracasso. Só quero saber de Janaína se, no futuro, Bolsonaro estiver no segundo turno contra um candidato progressista, se ela ainda vai estar dizendo isso. Eu acho que uma coisa interessante para esse momento, especialmente dos bolsominions arrependidos como a Janaína, é a gente observar se eles continuarão arrependidos quando, no futuro, se chegar um momento de escolha entre alguém da direita reacionária ou um democrata progressista, se eles não vão abraçar de novo a direita reacionária. E se isso acontecer, a gente vai lembrar a eles todas essas declarações, todos esses tweets, todas essas falas em que eles denunciaram Bolsonaro, mas abraçaram ele no futuro ou algo semelhante, quando foi para derrotar as forças mais progressistas e de esquerda. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.